Olá, hoje é dia 8 de junho de 2020, um dia de sol da Pauliceia de Lacerada. Eu aqui contando com a sua ajuda, se você nunca tinha visto o meu canal, se inscreva nele, toque o sininho. Se gostar dos meus comentários, principalmente desse aqui, dá um like. Se não gostar, dá um dislike, comente, debata comigo, eu aceito com muita calma a troca de opiniões, ao contrário de muita gente que fica me insultando aí, porque eu não tenho compromisso com ninguém, com partido nenhum, principalmente com o governo. Não, o meu ídolo é Milô Fernandes, que dizia que jornalismo, que não é oposição, não é jornalismo, é armazém de secos e molhados. Então é isso aí, vamos em frente. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair lá, se dirigindo ao curralzinho lá dos seus devotos no Palácio da Alvorada, disse, ó, eles puseram as mãozinhas de fora, fingindo que não ficou preocupado com as manifestações de ontem, durante todo o dia, todo o domingo, em pelo menos 20 capitais do Brasil, contra ele. Em alguns casos, como de São Paulo, das grandes cidades, mas a partir de São Paulo principalmente, que eu acompanhei mais de perto, com muito panelaço e muito grito de fora Bolsonaro. Essa manifestação tem um porém, ela refere àquela decisão que todo cidadão brasileiro consciente deve ter de evitar contato social, porque o contato social é a forma do vírus, do novo coronavírus, contagiar o maior número de pessoas possível, criando um pico que ainda não chegamos. Eu vi um departamento de saúde lá, da Casa Branca, prever para agosto 5 mil mortos por dia no Brasil. Então não adianta nada essa tentativa de mascarar os números, a respeito da qual eu vou tratar logo em seguida, que o Bolsonaro e o ministro Pansudo, o Eduardo Passuelo, estão tentando fazer, o general da intendência, não é logística correnhão, é intendente, intendente, aquilo que o Napoleão dizia, vem atrás, segue, segue as tropas, não vai na frente, não lidera nada. Pois é, vamos voltar aqui ao assunto. As manifestações foram, além das minhas expectativas, até que muitos líderes, líderes acovardados, não apenas pela questão do coronavírus, mas também com o próprio medo de que não houvesse um apelo para as multidões, não puseram a sua chancela. De qualquer maneira, as pessoas foram e foram de forma pacífica lutar contra as tentativas de golpe policial militar do seu Jair Bolsonaro, suas milícias armadas, como ele mesmo declarou naquela reunião de porão de mafioso lá em Chicago. Com aquele palavreado que eles aprenderam ou ensinaram, aquele senhor lá da Virgínia, o pornógrafo da Virgínia, que se diz filósofo, imagina, não sabe nada e se diz filósofo. Pois bem, essas manifestações foram pacíficas e ordeiras para completo desespero do presidente Jair Bolsonaro e dos seus adoradores. Acontece o seguinte, ele devia se cuidar mais, porque foi ele quem convocou essas pessoas. Primeiro, quando ficou promovendo e adulando terroristas, esses terroristas, golpistas que foram lá pedir o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, primeiro significativamente lá no Forte Apache, o quartel-general do Exército. Depois, na Praça dos Três Poderes, em especial na frente do Palácio do Planalto. Não tinha ninguém na manifestação dos favoráveis a ele essa semana e por isso que ele não foi. Ele alega, ele mesmo disse para o pessoal não ir, mas foi muito pouca gente. E vai ser cada vez menos gente dele, cada vez mais gente do anti-Bolsonaro e da defesa da democracia contra o racismo e contra o autoritarismo. O ato 5, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso. Aqui em São Paulo houve um incidente. O Bolsonaro queria muito que houvesse um conflito, para ele repetir aquela estupidez que ele comete quando diz que são desordeiros, que são marginais. Marginais são pessoas que estão à margem da lei, como ele, por exemplo, que todo dia comete um crime novo e que não tem ninguém para cobrar isso dele, como devia nas chamadas elites políticas do Brasil. Pois é, houve um atrito de manifestantes com a polícia depois que o ato se realizou no Largo da Batata. E a polícia, um bando de black box, esperando apenas que a luz do sol sumisse para poderem agir, empurraram a polícia e ficaram esperando, mantendo as tropas em prontidão para evitar que eles fossem até a Paulista, para cumprir uma determinação judicial de não permitir que fossem a Paulista, que foi reservado para os bolsonaristas, que, aliás, também foi um fracasso a manifestação da Paulista. No Largo da Batata tinha muito, muito mais gente. Pois então, é bom explicar ao presidente da República que liberdade de opinião é aquilo. E o fato de ter tido black bloc mereceu da polícia a reação que a polícia tem que tomar. São desordeiros, não estão lá exercendo direito de expressão, liberdade de expressão, liberdade de opinião, não estão contribuindo em nada para a democracia. O que é que acontece? A polícia reprime, eles quebraram vidraças, viraram caçambas, espalharam lixo pelo chão e a polícia prendeu alguns. Eu só espero que não solte. Mas vai estar cheio de advogadinho lá para soltar, inclusive porque é preciso saber a serviço de quem esses vândalos estavam promovendo aquela bagunça lá na rua Arthur Azevedo, na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, no caminho entre o Largo da Batata e a Avenida Paulista. Pois é, já que eu falei de liberdade de expressão, eu vou lembrar que amanhã começa a semana das fake news. Fake news é uma expressão que eu não gosto porque é um pleonado. Desculpe, é um atenuante, não é um pleonado. É uma forma de você cometer um crime e falar uma palavra menos criminalizante. É mentira, é assassinato de reputação o que eles fazem naquele gabinete do ódio e começaram a ser investigados o que está levantando a opinião dos advogados do Brasil em defesa do presidente e dos seus acérculos. Pois bem, então eu vou explicar primeiro para o senhor Jair Bolsonaro e para os seus agentes, principalmente os três filhos políticos. Primeiro eles são todos, vivem da política há muito tempo, ou seja, são empregados nossos, tanto o pai como os três filhos. Depois eles não sabem o que quer dizer liberdade de expressão. Eu sei, porque eu exerço a liberdade de expressão, respondo por ela e sempre me esquivei de... Por exemplo, o Paulo Maluf, que era um fundador do partido que ele agora está entregando todas as nossas verbas para esse partido PP, o Paulo Maluf moveu dez processos contra mim e eu venci os dez usando um negócio chamado exceção da verdade. Exceção da verdade é aquilo que os caras das fake news não podem usar. Você prova que o que você disse é verdade e acabou, você está solto. Isso só não vale contra o presidente da república, mas não é o caso. No caso, o presidente da república e seus filhos aqui cometem esse crime que eles preferem chamar de liberdade de expressão e fake news. Então, a liberdade de expressão, vou dar uma olhinha aqui, é um direito do cidadão. O cidadão tem direito à liberdade de expressão para poder ser informado do que é que acontece, para poder saber votar na próxima eleição, para ele tomar posição em relação à administração do dinheiro dele, o dinheiro público. No caso específico da Covid-19, aí a coisa é mais grave, porque o cidadão precisa ser informado dos dados que o governo dispõe no Ministério da Saúde para tomar atitudes, para se proteger, para saber em que posição está a pandemia, para saber o que é que pode fazer para evitar contagiar ou ser contagiado. Então, o que o Bolsonaro fez no fim de semana foi um atentado contra a liberdade, de expressão que o público tem direito e que o governo não pode negar. O resto é conversa furada para a boi ficar acordado, está certo? Não é nem para dormir, é para ficar acordado. O que é que aconteceu? Um tal de Carlos Luiz, eu quero até pedir desculpa ao pessoal da PERS, um colega meu me telefonou para dizer que o Carlos Luiz não é mais o dono da UESA. Ele só tem o nome dele, mas ele já pegou o dinheiro dele, um dinheiro, uma fortuna, e agora é de outra empresa. Então, peço desculpa por ter feito aquela relação dele com o curso de inglês. E vou em frente. O Carlos Luiz, que é um criacionista, um mórmon, foi indicado pelo Pazuello para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, eu rio, mas é um caso para chorar. E aí disse, entre outras imensas tolices, aliás, que ele não pode provar que os secretários de Estado e da Prefeitura estão anabolizando os números de mortes por Covid para poder pegarem dinheiro do governo federal. Os secretários e muitos especialistas xingaram, insultaram, bateram nele com toda razão e ele terminou desistindo. Aliás, desistindo não. Lá no Palácio do Planalto, que fez questão de dizer que não tinha nada com essa nomeação, que era coisa do general Pazuello, que tinha se encontrado com ele em Rondônia, desculpe, em Roraima, em uma obra social dele, em uma operação do exército que o general comandava, e que cometeu essa tremenda estupidez, que aquele general, francamente, não tem cara de ser um cara muito inteligente. Nem cara de inteligente ele tem. Então ele nomeou o cara, ele ia tomar posse hoje na secretaria e terminou desistindo, ou seja, desistiram por ele. E lá no Palácio, disseram, olha, ele se perdeu pela boca como peixe e tal. Falou demais, né? Agora você já pensou se o Bolsonaro já se perdesse também pela boca? Se ele perdesse a presidência da República por tanta besteira que ele fala? Aliás, quantos crimes o Bolsonaro vai ter de cometer para o Rodrigo Maia? Deixar de fazer frase bonita, né? Torturando os números. Não, não quero frase bonita sua, não. Bota os processos de impeachment para rolar, rapaz. Ora, nhonho, vai lá, rapaz, faz alguma coisa. O Brasil está esperando isso com urgência, tá? Então é isso aí, eu estou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, sua verdade nos salvará.